A prefeita Fernanda Sem, quando tenta bloquear um programa de rádio, calar, expulsar apresentadores, ela está rasgando a lei número 4.860 e mostrando que é ditadora, é ditadora. E comigo não adianta mais se fazer e pagar de boa moça. A senhora ainda engana meia dúzia. E eu te garanto que nessa meia dúzia, metade ainda estão por conveniência porque precisam e eu respeito. Mas todo mundo já sabe quem é quem nesse município. Todos já sabemos quem é quem. Cedo ou tarde a Polícia Federal vai bater em algumas portas aí.